A alergia que não é mediada pelo anticorpo IGE, ou seja, aquela que não tem os efeitos sistêmicos, ela fica restrita somente ao trato gastrointestinal, podendo causar náusea, vômitos, diarreia, podendo causar dor no estômago, enjoo, porque é uma alergia que, de certa forma, irrita o intestino, irrita o estômago, irrita o esôfago muitas das vezes. Em alguns casos pode até levar a chamada esofagite eosnofílica. A principal causa da inflamação do esôfago alérgico, ou seja, aquela esofagite que é causada pela alergia, chamada esofagite eosnofílica, é o consumo de determinados alimentos, principalmente o leite e o ovo. Então, aquele paciente que tem aquela dor retroexternal, aquela dor no peito, que é uma dor em queimação, pode ser a questão da esofagite eosnofílica, a inflamação do esôfago causada pela alergia alimentar. Obrigado. 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 Obrigado.